Bota o play, o bravo dos paredons Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Corre pulando minha xota, pode dar na minha cara Não tá rito, tu me bota Pode dar na minha cara Vou te rezando devagarinho Vou te rezando gostosinho Vou te rezando devagarinho Vai, churinho, não para Vou te rezando, vou te rezando devagarinho Não tá rito, tu me bota Não tá rito, tu me bota No talento tu me bota, pode dar na minha cara No talento tu me bota, pode dar na minha cara Tailuncidias.com.net Vou me pulando na minha chota, pode dar na minha cara No talento tu me bota, pode dar na minha cara Vou diz, vou dizando devagarinho Vou dizando gostosinho, vou dizando devagarinho Desvaixo e ninguém não para Bota a mão na parede É xota pode dar na minha cara Não tá aí tudo me bota Pode dar na minha cara Vou te rezando devagar Pois eu liso de rama Devagarim Vaz do ninho eu não para Tô deslizando Tô deslizando Tô deslizando Devagarim Não tem tudo 복o Pode jogar na minha cara Pode jogar na minha cara